Eu tava sozinho, solitado em um paulistão, fica na sonora que cai um fã Tava na boca de banda de rock, de um palhaço seco não se toque Mas ontem, eu sabia que ele era legal, era você de Alacaju ou de Alaban Eu tava sozinho, solitado em um paulistão, fica na sonora que cai um fã Eu tava sozinho, solitado em um paulistão, fica na sonora que cai um fã Mamá, oh mamá, oh mamá Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Mamá, oh mamá, oh mamá Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu, 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 eu quero ser Dizendo negro Se dá-se fé pra eles Eu não tenho alguém que diz Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Temos uma oportunidade De uma visão de legal Terem a paz que me secam Terem a paz que me encerram Terem a paz que me empenhar Terem a paz que me apagaria Terem uma oportunidade De uma visão de legal Quero ser seu papá Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu